Hoje o ambiente tá frio, no ar da noite caçando arrepia Eu sou os gatimentos cardíacos, salivando olha que delícia Racheira, racheira, hoje o banquete é racheira Tendo o beat, gira, racheira, agora eu fico agressivo Eles me adoram, eles imploram, se me tratam como um teu Olhe meus olhos, tão coloridos, não há outro como eu Isso é incrível pra mim, é tão bom em minhas vias correndo esse sangue Tô poderoso quanto eu esperava, o prazer em meu corpo é constante No culto do Paris do Eterno, é só você me pedir que no fim eu vou te ajudar Você não precisa pagar, eu vejo o sorriso do meu rosto Só sua carne já vai me saciar Hoje eu sou o seu milagre, então não preciso orar Ninguém mandou descobrir, agora eu do bem, acho que não vai passar Matando qualquer um que me irritar Seu sangue tem um gosto espetacular A temperatura vai abaixar Eu sei que a sua carne a cortar Tudo em minha volta irá congelar A temperatura vai abaixar Eu quero sentir seu medo Ohôôôôôôôôôôôb Em sua fácil desespero Ohôôôôôôôô Vai tudo congelar Nunca sobreviveu quem me afeite se pôr Tua superior número dois Se respirar o ar dos meus leques Eu vou congelar por completo os seus pulmões A casa morreu por não ser forte o suficiente E não ter boas decisões Mas eu te expliquei de forma tão inteligente Devo várias mulheres, pois elas têm bem mais nutrientes Se você não consegue respirar Eu não provei sua irmã Mas eu vou te devorar Até me saciar A girar Pode vir com tudo que eu tô querendo Não custone a mim o seu veneno Você já sabe o que tá acontecendo Você tá morrendo Tão maravilhoso, tantas mulheres Isso é um banquete E não sei que você não me acerta Tente várias vezes Brinquem com minhas crianças Enquanto eu vou eles só passeiam Sintam por dentro os seus órgãos congelar Hoje em um ambiente dá frio Não é dano de cá só garrepia Ouço os batimentos cardíacos Salivando, olha que delícia Tentam por dentro os seus órgãos congelar Tentam por dentro os seus órgãos congelar Eu quero sentir seu medo Você vem pedir que no céu vai te ajudar Você não precisa apagar Vem de um sorriso no meu rosto Sua carne já vai me saciar Eu já sou o f...